E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shady, gravando um vídeo na maior preguiça do mundo, que era esse puffzão aqui. Eu queria fazer um vídeo sobre o Soka, sobre a nova série da Netflix, do Avatar, né? Se você, assim como eu, é um grande fã de Avatar, eu, por exemplo, tenho até tatuagem, você deve estar mais ou menos, você está ciente de que vai ter a série, né? Pode estar animado ou não? Eu diria que eu estou. Mas uma das notícias que saiu recentemente é comentário da própria equipe, né? Da própria equipe que está produzindo a série, falando de que o Soka, ele vai deixar de ser machista, segundo eles mesmos. Isso é um tremendo de um erro. Vamos lá, por quê? Existe uma tendência, de uns tempos pra cá, de mexer em personagens. Lógico, a gente está nessa tendência de remakes, remasters e coisas assim, continuações de coisas antigas. E uma das coisas mais comuns desse tipo de produto novo é meio que adequar certos personagens, certos comentários, certas temáticas, aos tempos modernos, que obviamente são muito diferentes. Por exemplo, Avatar é do meio dos anos 2000, então o mundo mudou muito, faz quase 20 anos. Então muitas coisas que eram de um jeito naquela época não são mais, isso é perfeitamente compreensível. Apesar de eu achar que no Avatar não tem nada que é, tipo, cancelável, reclamável, nada, tipo, eu acho. Também nunca ouvi ninguém falando sobre. Mas, então, tem no cinema, nas séries e tal, essa tendência de meio que adequar as coisas pro tempo moderno. Que é importante e é meio que essencial, na verdade, obrigatório. Só que isso tem que ser feito de um jeito que faça sentido. Na série do Avatar, o Soka, ele começa como um personagem machista. Ele tem uma posição, um, ele vem de uma vila, ele vem de uma aldeia que a principal parte de proteção, pelo que eu lembro, era majoritariamente feita pelos homens, que iam pra guerra e tal, não sei o que. E muitas das mulheres ficavam mais cuidando da cidade e tal, não sei o que. Como eles perderam a mãe muito cedo, tanto o Soka quanto a Katara foram criadas pelo pai. Então também é meio natural que o Soka tenha um jeito, um ponto de vista muito machista. Então ele começa a série sendo um personagem com comentários machistas, tendências machistas, aquela visão de que ele é o homem protetor e que a mulher é um pouco mais frágil, precisa de algum tipo de defesa e tal. Só que isso faz parte do arco do personagem dele, porque isso muda. Depois que ele conhece a Suki, daquele grupo das ninjas, que são todas garotas, aquela vila que é protegida por um grupo de mulheres guerreiras, eu não lembro o nome delas, as Guerreiras Kiyoshi. Quando o Soka conhece elas, conhece a Suki e tudo mais, o ponto de vista dele muda completamente. Ele entende o quão errado ele estava, o ponto de vista dele machista era errado. Toda a perspectiva de mundo dele muda a partir desse episódio e pra frente, no que ele conhece. A Toffee, no que ele conhece várias outras personagens mulheres muito fortes. A própria aquela garota que ele se apaixona que se transforma na lua, eu não lembro o nome dela. Também é uma mulher extremamente forte. Todas essas mulheres... O Soka sempre foi muito garanhão, galanteador e tal. Então ele sempre teve um arco de conhecer muitas mulheres e interagir. Só que a perspectiva do que ele acha importante de uma mulher muda ao longo da série. E tem que mudar. E esse é o ponto. Ele começar como um personagem machista é parte do arco narrativo do Soka. E isso é importante. Esse é o ponto. Porque, tipo assim, você não precisa passar os assuntos por jogar para baixo dos panos como se eles não existissem. Nesse caso, ele começar como um personagem machista é algo que, assim, não é obrigatório, mas faz parte do arco de desenvolvimento de personagem dele. Que é algo que muda com o tempo. E melhora, e ele melhora como pessoa, como personagem, como, sabe, como homem. Como, sabe, em todos os sentidos. Então eu espero que o que eles... Eu espero que essa mudança não implique em tirar esse arco. Seria ruim. Seria tirar algo que é parte da essência do personagem. Essa mudança, essa melhoria. E ela começa como sendo alguém machista. E isso é factível. Porque isso na vida real, isso acontece muito. Pessoas que são machistas aprendem, ou não, né, mas idealmente aprendem a melhorar. Então é isso. O Soka deveria ser machista. Pelo menos no começo da série. E melhorar isso. Mas, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal, que me ajuda muito. Dá uma olhada nos outros vídeos. Tem bastante coisa aleatória. Talvez você goste de alguma coisa. É isso. Deixa aí nos comentários o que você achar. Concordando, discordando. E é isso. Valeu. E é isso.